Pois é, rapaziada, com certeza ultimamente você já deve ter ouvido a música Canudinho na voz de Jaldo Rodrigues. Por você eu bebo o mar de Canudinho, atravessa o polo norte de Jardim. A música é essa que viralizou nas redes sociais nesses últimos dias e se tornou um hit viral contendo milhões de visualizações nas plataformas digitais. Jardim é dono de uma das melhores vozes da música baiana, tem uma vasta trajetória no meio artístico e por isso, neste vídeo você vai conhecer um pouco mais da história dele. Fala bem, rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar para vocês um pouco mais da história de Jaldo Rodrigues. Mas nesse mundial conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Jaldo da Cunha de Jesus, popularmente conhecido como Jaldo Rodrigues, nasceu no dia 28 de dezembro do ano de 1984 na cidade de Itamari, na Bahia. Ele que é filho de Dona Helena e de Seu Gilberto, a história de vida dele é simplesmente cheia de reviravoltas. Muitas pessoas estão lhe conhecendo nos dias atuais devido a música Canudinho ter viralizado. Mas não, Jaldo vem construindo uma história do meio artístico desde o início dos anos 2000. E mesmo antes da música, ele teve uma infância marcada por diversos acontecimentos. Como foi citado anteriormente, ele nasceu na cidade de Itamari e até os seus 8 ou 10 anos de idade morou na roça com seus pais, onde passava por algumas dificuldades típicas das famílias brasileiras. Seu pai, por exemplo, trabalhava de artesão e sua mãe, dona de casa. Infância simples, diga-se de passagem, porém super necessária para o cantor, que aprendeu da Valor as coisas simples da vida, não deixou o sucesso e nem muito menos o dinheiro subir para a cabeça. Algo que é importante para qualquer artista nos dias atuais. Posteriormente, Jaldo mudou-se para Gandu, onde ele passou boa parte de sua vida. Inclusive, algumas pessoas até pensam que ele é ganduense. Você também pensava isso? Deixe aqui embaixo nos comentários. Um fato verídico é, quando Jaldo foi morar em Gandu, ele deu início a sua carreira artística. Conheceu algumas pessoas que eram envolvidas no meio da música. Começou a tocar alguns instrumentos musicais no colégio. Posteriormente, sua irmã lhe deu um cavaquinho de presente. E nesse meio e também, um vizinho lhe ensinou a tocar violão. A música, segundo Jaldo, vem desde quando ele era muito novo. Porém, para ingressar no meio artístico, ele começou por volta do ano 2000, na época, em um grupo de sambão na política. Também, ele tocava tambor nos estádios. Início muito sem perspectiva, porém, lá na frente, ele ia dar super certo. No ano de 2002, ele juntamente com alguns amigos, criaram uma banda de pagode. E nos anos seguintes, 2003 e 2004, as coisas começaram a dar uma engatilhada. Mas como na banda tinha diversos integrantes, Jaldo viu a necessidade de sair e criar outro projeto. Foi aí que surgiu uma das bandas que iria lhe dar uma grande notoriedade. Porém, notoriedade regional. Tudo começou nos meados de 2004. Nessa época, bandas como Novo Tom, Márcio Moreno, Nara Costa, Silvano Salles, Asas Livres, estavam fazendo um grande sucesso. E ele teve a sacada genial de criar uma banda no mesmo segmento. Uma mistura de seresta com a rocha, na mesma pegada das bandas que estavam tocando na Bahia naqueles anos. Logo depois, ele foi até o prefeito da cidade para contratar a banda. E como a mesma ainda não tinha nome e a banda de pagode baiano Pagodarte estava estourada, ele resolveu colocar o nome do então projeto Chamegarte. Na época, Jaldo lembra que o primeiro cachê custou 300 reais. Após esse primeiro show, a banda começou a ter um crescimento gradativamente na região, onde fazia vários shows tocando em festas grandes das cidades vizinhas. Após um período em Gandu, por volta do mês de abril de 2007, a convite de um empresário, ele juntamente com um colega da banda, foram morar em Feira de Santana, também na Bahia. E quando ele chegou em Feira, morou um bom período de favor, até conseguir alugar uma casa. E em 2009, Jaldo saiu da banda Chamegarte. Nessa época, ele passou um período muito difícil em sua vida. Sem uma boa condição financeira, Jaldo começou a fazer shows em bazinhos, passando assim por diversas situações difíceis. E contou com diversas ajudas. Inclusive, Fernando da 14 Bis, que às vezes pagava até a mais o seu cachê. Pessoa que, até o presente momento, Jaldo agradece demais por tudo que ele fez nesse período de sua vida. Nessa época em que ele cantava nos bazinhos, já conhecia Gilson, que no caso, era empresário. E nosso neto também, que tinha um estúdio. Inclusive, antes, quando Jaldo cantava na Chamegarte, chegou a gravar no estúdio deles. Foi aí que Gilson lhe chamou para montar um projeto. Inicialmente, seria no sertanejo. Inclusive, eles começaram a gravar um álbum. E quando estava perto de terminar, nós e o neto deu a ideia de gravar o CD no Arrocha. E assim, começando novamente. E no dia 10 de fevereiro de 2011, eles lançaram o primeiro álbum desse projeto. Nascendo assim, a banda Sem Retoque. No mesmo mês, eles fizeram dois shows com a banda. E em março daquele mesmo ano, não conseguiram fazer nenhum. E em abril, o CD estourou, sendo um dos mais ouvidos da Bahia na época. Músicas como o Chora foi uma das faixas que fizeram muito sucesso na voz de Jaldo cantando na banda Sem Retoque. Na época, a Jaldo fez uma bela história colecionando inúmeros sucessos e uma legião de fãs pela banda Sem Retoque. E você, acompanha a Jaldo Rodrigues dessa época? Até que no mês de dezembro de 2021, ele resolveu sair da banda e ingressar na carreira solo. E no mês de março de 2023, estourou com a música Canudinho, que foi gravada no primeiro álbum. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Jaldo Rodrigues. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E não se esqueça também de deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos. Um abraço e até qualquer momento. Tchau. 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 Tchau.